A atriz Elizabeth Savala passará por uma cirurgia muito complicada em sua vida. Para quem não lembra, ela sofreu um acidente com uma vaca, ocorrido durante as gravações da novela Eta Mundo Bom. E agora na reta final da novela O Sétimo Guardião, ela vai fazer uma cirurgia em seu quadril. E esta cirurgia está marcada ao fim da novela O Sétimo Guardião. Nós queremos saber a sua opinião sobre isso. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Mas não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos e até o próximo vídeo.